Olá meus amigos e minhas amigas tudo bem com vocês então hoje vou mostrar para vocês apresentar o café pirata com seis anos de idade a produção como é que ele está ficam todos aí fecha o vídeo todo que a gente vai trocar umas ideias, vou falar assim igual os outros, trocar uma ideia aqui para mostrar para vocês, eu acabei de pôr esse pé de café aqui agora, essa é a carreira e é um ponto muito interessante para as pessoas que querem escolher clone, eu vou dar uma dica aqui, vou mostrar para vocês, sabe que clônico eu devo escolher, no primeiro lugar você escolhe o clone que você gosta, procura, se informa, vê vários vídeos, vê várias lavouras viaja, vai onde tem café, você vem aqui em casa, vem cá que eu te mostro todos os clones, um por um você tira as suas dúvidas, mas olha só o pirata como é que ele é, gente olha só que luxo, vou afastar um pouquinho para trás para vocês verem, olha o tamanho, olha olha a estrutura dos pés de café, olha só, esse pé de café aqui nós cortamos, um, dois, três galhos, tem dois, aqui vou cortar dois galhos, tem dois, um metro de pé a pé, três metros de largura olha só, olha só, esse tem quatro galhos, tá vendo, quatro galhos, eu vou entrar no meio assim para vocês verem, mais detalhado, vou mostrar a estrutura de dentro do pé de café para cima olha só, três galhos, ó, três galhos, tá, tem dois, mas tinha dois, era quatro, né, melhor dizendo, entendeu, esse aqui era quatro, tem três, esse aqui, era seis, vocês podem ver aí, ó tá vendo, cortamos, deixamos quatro, agora vou te mostrar para vocês como é que está os pés de café, olha para cima, que luxo, olha só, olha as vergantas como é que está olha só o outro pé de café lá da frente, era quatro, ficou três, tá entendendo, olha que luxo, olha que é de um galho bonito, gente, olha a grossura do galho, vou pegar aqui para vocês, olha a grossura, ó, tinha quatro, olha só a grossura, ó, tá vendo, segurando é um crone, esse espaçamento, gente, ele sai, ele se obedece, sai com a beleza, entendeu, olha que luxo, estou dentro do pé de café para mostrar para vocês, olha, um luxo, olha só, tá vendo, olha o luxo, pirata, você quer plantar, gente, não sei a sua região aí, se for uma terra meio vermelhada, igual essa, olha, tá vendo, olha a cor da terra, tá vendo, planta, pode plantar, um café macio rende no peso, ele rende, o café pirata, ele rende no peso mesmo, tá, gente, você que quer plantar clone, está escolhendo clone, quer uma dica, agora já me perguntaram, estou respondendo, é um inscrito do canal aí, pode plantar, pode plantar, pode plantar, porque é um clone muito bom, o pirata veio para ficar, aproveitando a oportunidade, rapaz, manda um abraço para o inscrito do canal, o Rogério, é, lá de vitória da conquista, rapaz, na Bahia, terra arenosa, ô, terra abençoada por Deus, Bahia não era para ser um estado, era para ser um país, eu amo o Bahia, acredite, não conheço o Bahia, mas eu sou apaixonado por o estado de Bahia, abraço para vocês todos baianos aí, então, olha só para vocês verem, aqui tem quatro galhos, olha lá, deu dois, cinco, pode ver, olha a grossura dos pés de café, gente, olha, olha que broto lindo, olha, olha para cima para vocês verem, olha, olha, vou mostrar assim para vocês verem, olha, olha, é um café, gente, muito bom, eu planto sem medo de nenhum, me conselho a vocês plantar, pode plantar, porque o pirata, ele, ele, você que gosta de ter muito galho, é, planta, planta, lavouro, como que galho, ele resiste, só que é o seguinte, você tem que dar, molhar, pelo menos, três vezes por semana, no gotejo, tá, no gotejo, aí você dá aí meia hora, quarenta minutos, vai te dar dois litros de água, cada molhado, então, você vai jogar seis litros de água nele por semana, né, bem distribuído, é igual a feita aqui, aqui é feita assim, três molhadas por semana, entendeu, de, cai dois litros por pé, então, dá seis litros de água, e fica desse jeito assim, olha só, tá vendo, para trás, aí que luxo, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, espero que vocês gostaram do pirata, com seis anos de idade, dá aquele like, compartilha por nós, pega o link, gente, manda para os seus amigos, ajuda a nós chegar a mil inscritos, primeiro passo é mil inscritos, depois quatro mil horas, mas vamos lá, muito obrigado a todos vocês, pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada, olha aí, está vendo a estrutura dele, que lindo que ele fica, esse aqui, resiste um monte de galho, você pode largar nele que ele aumenta, mas é molhado, igual eu falei, olha aí, ficam todos com Deus, e aí Obrigado.